João tem a maneira de ser, João é tranquilo, João é aquela pessoa que tem um tempo dele, que aguarda o momento oportuno, puro, nas suas relações políticas, e ele tem a maneira dele de fazer política e nada certo. Isso ajuda ou prejudica? Nesse primeiro momento ajuda, mas eu acho que no segundo momento ele vai ter sim uma pessoa puro sangue para comandar o PDT, uma pessoa da sua inteira confiança, gente que conversa e dialoga com ele todos os dias para que ele possa cada vez mais ter um partido protagonista na Paraíba. Então a partir de agora, se o PSB não quiser, João tem também o PDT? A partir de agora eu acho que o governador João vai querer conviver com os dois partidos, mas a partir de agora ele começa a dar sinais de que ele tem uma outra opção, ele não é mais refém do PSB, a partir do PDT ele não é mais refém do partido do PSB. Mas o que é que tem para dizer que ele é refém do PSB, presidente? Porque o Gervásio Maia já disse que a hora que ele quiser ele entrega a presidência do partido. Então pronto, está na hora de ele entregar ontem, está na hora de ele entregar, se ele pensa assim já é um sinal positivo, eu acho que esse comportamento de Gervásio precisa ser elogiado e precisa ser parabenizado. Eu parabenizo o Gervásio por essa disponibilidade, por querer entregar o partido ao governador João, até porque o governador João é o maior líder político da Paraíba nesse momento, é governador, é protagonista e precisa ter um partido para dizer que é seu. Se o Gervásio vai passar o partido para ele, resolvida a situação. Eu acho que o caminho está resolvido. Agora o governador que não pode ficar é refém de presidente A, de presidente B de partido, da nacional, enfim, o presidente precisa ter um partido para dizer que é seu, ou seja PDT, ou seja PSB, ou seja outro. Mas ele precisa ter um partido político, até porque ele é hoje o maior líder político da Paraíba.